O encerramento do primeiro Concitec, realizado pela Unemate, aconteceu com o torneio de futebol society, envolvendo alunos do campus e da comunidade externa. A organização ficou a cargo do acadêmico Ademilson Lopes. Na verdade, o Concitec é um evento científico envolvendo os três cursos, computação, letras e comunicação social. E desde a sexta-feira até esse sábado, nós realizamos um torneio que está terminando hoje, sábado, de futebol society. E outras modalidades também, futebol de areia na manhã de sexta-feira, damas na tarde de sexta-feira, com qual objetivo? Para integrar tanto a comunidade acadêmica, os três cursos aqui da Unemate, como também trazer para dentro da universidade. E a parte acadêmica do Concitec se encerrou na sexta. O Concitec, a parte científica do evento, encerrou nesta sexta-feira com o Festival do Minuto, premiando aí os melhores vídeos. Festival também de fotografia, premiando as melhores fotografias. Enfim, incentivando a produção acadêmica, a produção científica e aqui o esporte.